Com o Alexandre Colim, que tá, a partir da redação, trazendo muita notícia, a partir das duas horas da tarde, Alexandre Colim, no nosso Esporte Record Interior. Ô, Colim, você vai falar de uma dibuiada lá pras bandas da Rachid Raiz, estrada entre Marília e Assis, mas depois traga pitacos do Esporte Record Interior de hoje, homem de Deus. Ah, trago, né, Rodrigo? Antes, vamos falar desse acidente. Gente, quilômetro 333 da Rachid Raiz, ali no município de Exaporã. Esse caminhão, a gente vai ver a imagem já já, ele tava carregado de amendoim. E aí, Rodrigo, não se sabe ainda exatamente o que aconteceu, mas era uma carretona, hein? Caminhão, a gente acabou sendo econômico. Você tá vendo que o veículo tombou ali, bem em cima da mureta que divide as pistas, e aí a carga acabou ficando toda ela espalhada pela pista. Houve, portanto, a necessidade, teve que ser feito, né, Rodrigo? Um grande aparato ali, o transbordo dessa carga, ou seja, a remoção da pista, pra que ela pudesse ser colocada num outro caminhão. Você tá vendo ali, parece ser até um trator, uma máquina pesada, pra ajudar em tudo isso. O fato é que a carga de amendoim acabou ficando espalhada pela pista. Tanto que houve a necessidade de retirar uma coluna, uma coluna de metal que fica, ou ficava, nessa altura ali da pista, pra que a carga pudesse ser removida. E isso aconteceu. Aliás, a ocorrência ainda não tá finalizada, viu, Rodrigo? Atenção pro motorista que, de repente, estiver em casa e pretende, por alguma razão, acessar ali o município de Chaporã pela Rachid Raiz. Muita atenção, até porque tudo tá em andamento. Motorista da carreta, apesar da, né, o acidente grave, grandes proporções, um veículo, de fato, bem grandão, motorista não ficou ferido, e, obviamente, que agora vai ter que dar explicações a respeito do que aconteceu. E aí, Rodrigo, daqui a pouco, no nosso esporte recorde interior, é aquela frase que você inventou. Tudo sobre todos os esportes mesmo. Tem futebol, tem vôlei, tem basquete, enfim. Logo mais, a partir das 14, no nosso esporte recorde interior, que tá sendo finalizado, viu, Rodrigo? Pelo Jarbas. Jarbas Soares, aqui na nossa redação. E aí, daqui a pouco, às 14, a gente faz um passo um raio-x, para e passo por tudo que tá acontecendo, pelas quadras, pelas arenas, enfim, tudo isso, né, nessa extensa região, 157 municípios que são cobertos pela Record Paulista, Rodrigo.